De saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Quando a madrinha vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Culi, 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 te Oh, salamei, te Oh, solvente, colorei Sonho encantado, onde está você? Culi, 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 te Oh, salamei, te Oh, solvente, colorei Sonho encantado, onde está você? Culi, 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 te Oh, salamei, te Oh, solvente, colorei